O podcast do programa Laço Amarelo está no ar e você é meu convidado especial para falarmos de segurança no trânsito. Eu sou Daniela Gurgel e hoje vamos falar da importância de andar a pé, de bicicleta ou mesmo de patins, skate ou patinete pela cidade. Se você hoje usa o carro ou a moto para ir em todos os lugares que precisa, vou dar uma dica. Experimente ir a pé ou de bicicleta nas pequenas distâncias. Você vai conhecer uma cidade diferente dessa que você vê pela janela do carro ou pela viseira da moto. Os modos ativos de transportes, ou seja, que não envolvem motor, trazem mais saúde para quem usa e menos congestionamentos. Afinal, é menos carros pelas ruas e avenidas. Agora, se você vai de carro, respeite quem usa outros meios. Procure olhar a sua cidade por outros ângulos. Você vai se surpreender. Juntos, salvamos vidas. Programa Laço Amarelo.